A possibilidade de criação da Reserva Extrativista Marinha do Cabo de Santa Marta foi tema de debate na sessão desta terça-feira, dia 4 de julho. O deputado Sargento Lima criticou a iniciativa do ICMBio, que pretende criar a nova reserva por decreto federal. O processo de criação da unidade de conservação foi retomado depois de 20 anos e vários representantes da comunidade de Laguna vêm se manifestando contra, alegando que a Resex pode prejudicar a subsistência dos pescadores e de várias outras categorias de trabalhadores da região. Esse processo iniciou há 20 anos atrás. De lá para cá não foi feito nenhum estudo sócio-ambiental, sócio-econômico, para ver como aquela área evoluiu. Nada, absolutamente nada. E eis que agora, para surpresa de zero pessoa, o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, o ICMBio está colocando o dedo podre dele ali para mais uma vez tocar na vida de catarinense que trabalha. O deputado Carlos Humberto e o deputado Maurício Scudilarque falaram sobre a expectativa de votação do projeto que deverá criar o programa Universidade Gratuita em Santa Catarina. O projeto da Universidade Gratuita, que beneficiará aí dezenas de milhares de catarinenses terem o seu sonho da graduação no curso que desejarem realizados. O projeto avança na Assembleia Legislativa, esperamos que antes do recesso tenhamos esse projeto aprovado para que o governador, depois de sancioná-lo, implemente já no segundo semestre aqui em Santa Catarina, cumprindo mais uma das suas promessas de campanha. Nesse entendimento que houve entre as comissões, ficou mantida a proporção de uma vaga oferecida pelas instituições com gratuidade a cada quatro vagas que o Estado banca manter a questão de ser natural ou residir no Estado há mais de cinco anos, contados retroativamente a partir da data de ingresso nas instituições universitárias, permitir a segunda graduação. Nós tivemos pessoas que na época não conseguiam pagar a faculdade que queriam fazer. O deputado Gessé Lopes e o deputado Sérgio Guimarães ocuparam a tribuna para criticar a alteração na escala de mais de nove mil policiais militares que atuam nas ruas. Primeiro que o cara ou vai estar trabalhando ou vai estar dormindo, fazendo com que o relacionamento social deles diminua bastante, inclusive a relação com a família, que muitas deles já tem dificuldades de manter o relacionamento. Vai tirar a saúde mental desses caras, que já temos aí quantos casos de suicídio. Serão as nossas famílias prejudicadas. Nós já não temos efetivo suficiente. Mexem-se na escala, numa canetada, desse comando-geral. E o desânimo é completamente total de uma categoria tão importante. São famílias, são mais de nove mil famílias que serão afetadas com essa nova escala deliberada pelo comando-geral da Polícia Militar. Já o deputado Oscar Gutz falou em plenário sobre a visita do governador Jorginho Melo ao Alto Vale do Itajaí. Na nossa região, entre Selesc, Kazan, infraestrutura, esgoto, em ruas, em ajuda aos municípios, ele anunciou mais de 370 milhões só no Alto Vale. Lógico que é para um período, não é no primeiro momento que vai ser isso. Então a gente fica muito feliz quando a gente também vê, além do governador do Estado, agora as obras também, na nossa 470 estão andando, deputado Atílio. Como acho que a 280 também está andando. O deputado doutor Vicente Caro Prezo lembrou em plenário os 55 anos de fundação da Malve, uma das maiores empresas de moda do país, sediada em Jaraguá do Sul. A história da Malve é marcada pela inovação, pelo forte crescimento e sucesso também, com uma das maiores fabricantes de malhas e moda no Brasil, com 3 unidades Fabris e com a marca presente em mais de 25 mil pontos de venda. O deputado Antídio Lunelli, que também representa Jaraguá do Sul no parlamento, ocupou o microfone de aparte para reforçar a importância social da empresa. Eu, quando prefeito de Jaraguá do Sul, a gente sempre soube de todas as atividades, de todas as ações, não só em Jaraguá do Sul, mas como em toda a nossa região do Norte catarinense, das duas ações do Sr. Vander Weig. Mas como prefeito, eu fiquei sabendo detalhadamente, andando pelos nossos hospitais, pelas nossas escolas, pela nossa sociedade, pela nossa comunidade, de tudo aquilo que o Sr. Vander sempre doou, colaborou, participou ativamente do nosso povo jaraguaense e de toda a região do Norte. Nós não tínhamos UTIs pediátricas, não tinha, não tinha nem possibilidade de pensar em algum dia e naquele momento ter. Pois em 2002, Antídio, nós levamos o ex-ministro José Serra para inaugurar. O ministério não deu nada, mas o Vander entrou com um chequinho de um milhão de dólares naquela época. O homem realmente foi muito generoso. Até hoje, essa UTI é a única da região.